Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Mais uma partida então aqui da última rodada, da 11ª rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018 em Batume, na Geórgia. O Brasil tá jogando contra o time da Bélgica e o nosso grande mestre Odebs aqui tá jogando contra este garoto, Daniel Darda. É um jogador de 13 anos do time da Bélgica, um mestre feed aí com 2300 de rating quase. Um excelente jogador e vamos lá, vamos ver essa partida aí. O Odebs abriu então com E4, peão do rei, siciliano aqui do garoto Daniel Darda. Cavalo F3, D6 e bispo então em B5. O Odebs prefere não entrar nas linhas da Neidorf e tudo mais e vai pra esse ataque aqui, o ataque canal Sokolski. Cavalo C6, Roque, bispo D7 então, a linha principal desta variante. Torre em E1, cavalo em F6, C3, A6, então expulsando o bispo daí. Bispo volta lá pra F1, G5 então. Aqui uma novidade, gente. Eu procurei nas bases, não achei esse lance. Achei muito interessante um garoto de 13 anos vir pra um lance tão interessante assim, né? E que não se tem nos livros de teoria. Um rapaz realmente muito criativo, né? Oferecendo aqui simplesmente o peão, né? Cavalo pode capturar em troca de ganho de iniciativa, né? Vai abrir aqui a torre na coluna do rei e tudo mais. Se é ou não um lance bom, talvez o futuro diga, né? Talvez as pessoas comecem a jogar isso e vão aprofundar aí na teoria, tá bom? O Eudebs prefere não entrar em mares não navegados, nunca dante navegados, não captura esse peão, prefere deixar fechado e continua com D4. Eu fiz uma análise aqui de uma possível situação, apenas uma possível variante onde cavalo toma. A torre G8, D3 então, abrindo aqui a defesa pro cavalo. E depois de lance como E5, G3, então aproveitando que o bispo tá aqui, possivelmente indo pra fianchetto. Dama C7 pra poder dar o grande rock, bispo G2, bispo E7, cavalo em A3, bispo aqui em G4 atacando a dama, cavalo volta pra F3, rocão, cavalo C4, H5. Uma possível continuação, tá bom, gente? Só pra gente ter um feeling aí, uma ideia do que o garoto tava planejando. Então a ideia do garoto possivelmente seria dar o rocão, tá bom? E começar aqui um ataque, possivelmente com H4, cavalo H5, fazer algum ataque aqui na ala do rei, tá bem? Provavelmente essa que é a ideia, ok? Mas vamos lá, o Eudebs, mais uma vez, não quis entrar aí em mares nunca dante navegados e foi pra D4, tudo bem, é um lance ótimo aqui, vai pra uma situação mais equilibrada, mais sólida. G4, cavalo de FD2, peão toma, peão toma e cavalo toma. Então quem entregou, na verdade, um peão aqui foi o Eudebs, né? Em troca da sua iniciativa agora. Cavalo C4, dando uma descoberta aqui no cavalo. Cavalo volta pra C6, cavalo C3 então, B5 atacando aí o cavalo, escondindo na ala da dama. Cavalo em E3, cavalo aqui em E5. A4 então, tentando romper aí, danificar aqui essa estrutura de peões das pretas. Peão toma, cavalo toma, E6 então. Cavalo aqui em C3, dama então aqui em B6. Cavalo C4. Então aqui fica difícil das pretas não trocarem a peça, né? A dama tá atacada, o cavalo tá atacado. Então o cavalo toma, o bispo toma. E o Eudebs então tá com um peão a menos, só que esse rei ainda tá no centro, né? Então acho que essa foi uma das ideias aí do Eudebs, né? Ao invés dele capturar o peãozinho e ficar se defendendo, ele preferiu ele mesmo entregar um peão. E tá aí com a iniciativa, né? E cabe também, cada jogador tem um estilo, né? Então tá de acordo com o estilo dele. Legal. Bispo G7, dama D3. Rock, então as pretas conseguiram rocar. Bispo em F4, minando aqui. Esse peãozinho aqui que tá fraco aqui em D6. Bispo então em C6. E agora o Eudebs consegue recuperar então o seu peão. Bispo toma, atacando a torre. Torre aí colocando uma cravada aqui no bispo. E5 então defendendo o bispo. E ao mesmo tempo, claro, atacando aqui o cavalo em F6. Cavalo volta. E cavalo em E4 então. Fortalecendo aqui D6. Também possivelmente com ideias de F6 no futuro. É um cavalo muito forte, incomoda as pretas. As pretas eliminam esse cavalo de cara com o bispo toma. E aí depois de dama toma. E aí mais uma troca aqui em cima. Dama toma em B2 então. Mais uma vez as pretas estão com um peão a mais. No entanto as brancas tem um peão passado muito forte aqui em D6. E além de tudo, por se tratarem de bispos de cores opostas. A tendência é uma posição, uma partida mais equilibrada. A partida seguiu com torre A em D1 então. Dando base aqui, dando apoio para o peãozinho de D6. Também tirando aí a torre desta terrível diagonal. Do ataque ali da dama. Então torre de A em D1 fazendo todo sentido. Dama B6. Torre então em E3. Torre de A em C8. E aqui o Eudebs então captura esse peãozinho aqui de G4. Deixa esse peãozinho atacado duas vezes. Tudo bem. As pretas capturam o peão de D6. Mas aí depois das trocas. A ideia do Eudebs. Claro que ele não queria ficar com o peão a menos. E eu vou deixar você pensar esse lance. O que você jogaria aqui de brancas? Em algumas... Nunca é gostoso você deixar o seu rei aqui com esses três peões. Em algumas linhas você pode tomar checkmate ali no fundo. No momento está tudo bem defendido. A dama está segurando aqui a casa de D1. Esse bispo está bloqueando essa torre. Mas eu digo assim. Muita gente provavelmente faria um lance do tipo G3 nessa posição. Ou até mesmo H4. Mas nessa posição o Eudebs vai para uma ideia interessante. Ele vai para a torre e toma aqui em E6. Legal. Ele se aproveita do fato dessa configuração aqui do triângulo com o rei e com a torre. Então caso as pretas capturem agora aqui. Não foi o lance jogado. Mas caso elas tivessem capturado. O Eudebs ficaria tranquilamente muito bem na posição aqui. Mais uma vez. A dama aqui está segurando aqui a casa de D1. Para não tomar nenhum checkmate. O rei está em check. O rei vai ter que se mover para H8. Simplesmente o bispo toma aqui em C8. As pretas não tem como dar checkmate aqui no fundo. E está em uma posição um pouco mais favorável para as brancas. Mas por se tratarem de bispos de cores opostas. Mais uma vez. Muito provavelmente isso terminaria no empate. É difícil dizer. O que ocorre no tabuleiro. Só quando ocorre no tabuleiro mesmo. Então vou voltar aqui. Você pode também estar se perguntando. Ao invés de torre E6. Poderia jogar por exemplo aqui torre em G3. Fazendo uma pressão aqui no bispo. Poderia. Mas as pretas defendem com dama E5. E aí as brancas ficariam aí com peão a menos. Daria ainda para recuperar peão aqui. E fica uma posição bastante equilibrada. Depois de torre ser um check. Esse bispo consegue voltar. A dama tem que ficar de olho aqui em G7. E nenhum dos dois conseguiria melhorar nessa posição. Provavelmente terminaria em empate. Então depois de torre tomar em E6. A partida continuou com dama D7. As pretas então não tomaram a torre. E a partida seguiu então com torre em E4. Claro a torre saiu aqui. Mas tem que continuar defendendo tanto a dama quanto o bispo. Então essa torre está segurando tudo aí. Dama toma. Torre toma. E aqui A5. Esse bispo volta então agora para F1. Para que a torre segure aqui o avanço desse peão. Para ele não ir lá para A4. Torre D8 então. G3 dando aí um respiro para o rei. Importante. Torre em D2. Torre em A4 ameaçando o peãozinho. E aqui bispo D4. Fazendo uma pressão aqui no peão de F2. O Eudebs calcula tudo. E vê que está sem problemas isso. Torre toma peão. Torre toma peão. Então está tudo igual de material. O Eudebs então tem que tirar essa torre daqui. Está em uma casa preta. As pretas estão ameaçando cheque aqui descoberto. E depois capturando aqui a torre. Então torre A8 e cheque primeiro. Rei G7. E agora aqui então torre em D8. A ideia é que qualquer cheque descoberto aqui. As brancas podem capturar. Ou então se der um cheque descoberto aqui em D2. Simplesmente rei em H1. E nada acontece. Estaria bem defendido. Então seguiu com o bispo em E3. Torre em E8 atacando o bispo de novo. Bispo B6. Então o Eudebs vai perseguindo aí o bispo. E agora sim. As pretas dão um cheque descoberto. A torre está defendendo o bispo. É simplesmente rei G2. Torre F2 cheque. Rei H3. Agora se as pretas tomam o bispo aqui. Caiu outro bispo. Então tudo igual ainda. Bispo em C7. Torre B1. Então a torre estava atacada. O bispo. Está atacado. Então torre B1. Único lance. E aí depois de bispo B6. Os dois jogadores concordaram aí no empate. Uma posição realmente não tem cabimento. Continuar jogando. Nenhum dos dois vai conseguir progredir. Para nenhum tipo de ataque. É uma partida realmente empatada. Então muito legal essa partida. Gostei de conhecer aí o Daniel Darda. Eu não conhecia. É um garoto fantástico aí de 13 anos. Conseguiu empatar com o nosso grande mestre Eudebs. Jogando de pretas. Jogando uma novidade teórica lá com o G5. É um garoto que com certeza tem muito futuro aí. Vamos prestar atenção. Vamos acompanhar. E aí um empate para o Brasil. Legal contra a Bélgica. Mais uma vez um time fortíssimo. E muito bacana. Pessoal espero que vocês tenham gostado aí da partida do vídeo. Até a próxima então gente. Um grande abraço. Até.